Se quiser a gente tá aí Oi, João Ué, é tiro? Acho que foi batido Acho que foi batido também Acerte, gordin Explodiu, explodiu Falei Eu falei O que eu falei pra vocês? O que eu falei? Eu não avisei? Eu avisei Eu avisei pra vocês Agora o Shake se fodeu Porque ele ficou sem arma Não tem nada Deixa eu ver se tem Deixa eu ver se tem paramédico Deixa eu ver se tem paramédico Tchau 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 Tchau